Roberta Miranda e Fátima Leão fazem acusações polêmicas Contra cantor Mato Grosso, gente, vem entender, gira a vinheta Aô, tremorei, tudo bom? Eu sou o Miller Bento E eu sou a Juliana Vocês aqui no Canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Vamos lá, a gente vai deixando o dedo no like aí, rapaz Que polêmica é essa? Esse canal aqui que a gente fala de tudo Polêmica, notícia, composição, análise de disco Hoje é uma polêmica das bravas aí, rapaz Então já vai deixando o dedo no like aí Vamos atingir 3 mil likes neste vídeo Isso é muito importante eu falar todo o vídeo pra vocês Porque isso ajuda muito o nosso canal A chegar em pessoas que não conhecem o nosso trabalho Melhor que dar um like é se inscrever no canal também, né, gente? Então ajuda a nós aí nessa proposta aí De a gente chegar a um milhão de inscritos de repente Esse ano, olha que presente E siga a gente lá nas redes sociais Bom, turma, saiu uma polêmica no jornal da Record, rapaz Que é algo um pouco pesado, né? É, gente Aí a gente decidiu falar pra vocês porque a Record foi atrás E também muitas pessoas envolvidas aí no sertanejo Também estão falando sobre isso nas redes sociais Bom, turma, a polêmica começou de um jeito bem leve, podemos dizer Só que depois, no final, é algo surpreendente, assim O desabafo com a Fátima Leão Parece que a polêmica mudou totalmente de... De rumo De rumo, né? Você tem que assistir até o final pra você acompanhar, que é pesado Tudo começou quando a cantora Roberta Miranda foi convidada pelo Renato Para um quadro de podcast que ele tem no YouTube E ela fez uma entrevista e durante essa entrevista citou aí Uma questão polêmica já de muitos anos atrás Junto com o cantor Mato Grosso Que faz dupla com Mato Grosso e Matias, tá? Mas é só o Mato Grosso que tá envolvido na polêmica E ela cita sobre uma música, né? Ela fala que ele não compôs a música e tudo mais É uma música de igual pra igual que fez muito sucesso com Mato Grosso e Matias na época E também a Roberta Miranda acabou gravando essa música Vamos colocar um trechinho dela falando aí Mas fica aí que você tem que ver o que a Fátima falou Confere aí Um cara chamado Taguaí, que era produtor do mundo sertanejo E me apresentou Mato Grosso e Matias Eu fui mostrar a música de igual pra igual pra adulto E aí, cara, mostrei, eles gostaram muito Só que eles fizeram ficar com o Mato Grosso Quis ficar com a mãe Eles se mudou, mesmo passando fome Mas aí o meu amigo aconselhou o Taguaí Dizendo, Roberta, você tem que iniciar Um pai que não fez o meu filho? Não Mas aí eu disse, tá bom, então eu vou dar essa parceria Pra nunca mais na vida isso se repetir Aquilo me doeu muito, por quê? Não satisfeito de eu ter dado a parceria Fomos pro estúdio Quando foi pro estúdio ele puxou um cheque Digamos que hoje quase 5 mil reais Um exemplo, né Quando sai da parceria, a música é toda minha Eu não tinha dinheiro para comer Não tinha onde morar De jeito nenhum E aí, nessa situação em específico O cantor Mato Grosso Ele fez a réplica, né Respondeu essa acusação com fotos de rascunhos Da letra dessa música Que a Roberta Miranda citou O intuito de mostrar essas fotos Era comprovar que ele estava participando aí Da produção dessa música Da composição dessa música A coisa começou a ficar um pouquinho mais grave Quando a Roberta Miranda citou Que além de ter sido enganada pelo Mato Grosso A colega de profissão, Fátima Leão Também teria passado por situações difíceis Negativas com o cantor Mato Grosso Antes de tudo, quem é Fátima Leão? Fátima Leão é nada mais nada menos Que uma compositora de hits Da história da música sertaneja Exatamente Ela compôs nada mais nada menos Que Dormir na Praça de Bruno Marrone Também a música Alô de Chitãozinho e Chororó Outra música de sucesso Muda de Vida de Zezé de Camargo e Luciano Entre outras Enfim, aí a Fátima Leão Ela confirmou que o Mato Grosso Entrou em duas músicas dela Que ela acabou escrevendo lá no passado E o Mato Grosso e o Matias gravaram essas duas músicas Ok Só que aí depois Ela começou a falar de um trauma Que ela passou em relação ao cantor Mato Grosso Eu vou colocar essas duas partes dela falando aí Eu sou Lombarge, tudo bem? Eu presenciei aqui a declaração do Senhor Mato Grosso Nós não tivemos convivência durante anos Eu fui três vezes na casa dele Uma vez eu fui com a dupla Felipe Falcão Que eu era casada com o Felipe Eu fui levar a música Objeto e Prazer Daí um tempo, a segunda vez que eu fui na casa dele Eu fui pra contar o que tinha acontecido Mas aí eu fiquei com dó da mulher dele A terceira vez que eu fui na casa dele Que eu vi as crianças dele brincando na sala E a mulher dele assim, sabe, com ar triste Eu falei, eu vou ficar calada, eu vou embora Eu não vou fazer nada não Fiquei um tempo lá e depois eu fui embora Esse dia nem café eu tomei na casa dele Lembro direitinho, como se fosse hoje Nem café eu tomei Eu simplesmente Fui embora Eu falei, eu vou preservar essa família Fechei minha boca Mas vocês sabem lá tudo isso Eita, gente O negócio ficou sério, né? Durante ali a entrevista Os jornalistas até indagaram O que seria esse trauma Que é um trauma muito pessoal Eu e o Miller A gente não escutou nada sobre isso A gente não tem nem noção Do que poderia ser E se a gente tivesse também Não colocaria no canal Sem autorização da Fátima, né? Porque é uma falta de respeito É o pessoal dela E todo mundo ficou ali sem saber O que realmente era Tentaram indagar Que poderia ser um suposto assédio Mas como é um assunto Muito delicado Muito sério Decidiram não se aprofundar no assunto E aí, né? Visto que as acusações Passaram ali do normal A assessoria de imprensa Do Mato Grosso Decidiu emitir uma nota Vamos ler aqui pra vocês O cantor e compositor Mato Grosso Prefere não comentar Sobre as declarações E acusações Uma vez que mantém Sua carreira Absolutamente afastada De polêmicas Tendo sua obra Como ponto principal A ser trabalhado Mato Grosso Reafirma que a cantora E compositora Fátima Leão Durante anos Conviveu dentro De sua casa Em companhia De sua esposa Célia E seus filhos Que com ela Comungavam uma amizade Íntima e verdadeira E que não enxerga a razão De tais declarações Se esquecendo de tudo Que foi vivido Em verdade No passado Encerra lembrando Que é grato A todos os companheiros Que estiveram ao lado dele E de Matias Durante os mais De 45 anos De sucesso Da Mata E este sentimento Foi um divisor De águas Em sua trajetória Alerta Que ao invés De polêmicas As pessoas deveriam Ter gratidão Em memória De tudo Que foi vivido E que tais atitudes Só prejudicam A união Do mercado sertanejo É turma Falou aí Mas eu já vou falar Por aqui Por nós aqui Que é nosso canal A gente fala de tudo Polêmica, notícia Vamos falar A vida de todos nós Tem muitas polêmicas Só que os artistas Tem gente para colocar O lofote Tem gente para colocar E a público Todos nós temos Situações polêmicas Na nossa vida O tempo todo Mas os artistas É algo diferente E também o conteúdo Que vocês mais gostam Aqui no canal Então se a gente Ficar inerte Não falar sobre o assunto A gente acaba Não entregando algo Que está acontecendo Que está rolando Para vocês A gente organizou as informações E está passando Não estamos tomando partido De quem está certo E quem está errado Até porque tem treta aí Que eu nem era nascida ainda Então quem sou eu Para dar uma opinião sincera Mas eu acho Que cabe aí também Uma investigação Mais a fundo Uma investigação jornalística Para saber quem está certo E quem está errado Exatamente Já comenta aí abaixo O que vocês acham que aconteceu A treta é pesada Pode ter segundo capítulo aí Se tiver lá na Record A gente vai trazer Alguns cortes Para vocês aqui Beleza? Então já deixa o dedo no like Comenta aí abaixo Se inscreve no canal E tchau Obrigado apertando o botãozinho vermelho Foi que esquece Esquece filha Se inscreve no canal comenta aí Até a próxima E aí E aí Obrigado.